Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e no vídeo de hoje é o seguinte galera, saiu a nova atualização do jogo, exatamente rapaziada, saiu a nova atualização, tô aqui agora com a Dodge Ram da PRF mano, olha essa caminhonete, que caminhonete top mano, é a nova Dodge Ram da PRF aí né, como vocês sabem já tem um tempo que eu vinha falando com vocês que iria sair a nova atualização aqui do jogo, onde iria vir aí? É a Dodge Ram da PRF, é a Saveiro né, do Ferro Velho, ia vir também o carro de reportagem, ia vir também o caminhão guincho da PRF e entre muitos e muitos outros carros aí né rapaziada, é o seguinte, não veio a Hilux tá, a Hilux e o próximo carro também não veio, vai ficar pra vir na próxima atualização, por quê? Porque a votação ainda está acontecendo, exatamente, a votação do novo carro ainda está acontecendo, por isso não veio aí a Hilux, que é o carro VIP que tá chegando pro jogo né rapaziada, então ó, vou selecionar aqui ó, todos os carros de skin que veio né mano, eu creio que foi esses ó, dá um liga aí rapaziada, ó, a Saveiro Quadrada aí ó, do Ferro Velho, ó, o caminhão guincho da PRF, aqui também tem um uno de reportagem mano, olha esse uno mano, que uno top mano, tem uma escada aí e um bagulho aqui atrás que eu não sei o que que é, e é o seguinte mano, olha esse uno aí rapaziada, ó, bora colocar aqui ó, um do lado do outro, e tem uma parada muito top que eu já vou mostrar pra vocês, e já já a gente vai procurar aí o easter egg do Jet Ski e o easter egg aí do modo sujeira, como vocês sabem agora a gente consegue sujar os carros, então a gente já já vai procurar, mano, é, peço desculpa, a atualização saiu ontem mano, não consegui gravar ontem né rapaziada, então tô gravando hoje, pra postar hoje mesmo, e é o seguinte mano, essa atualização aqui tá muito top, provavelmente muitos youtubers aí já achou aí o easter egg do modo sujeira, porém eu vou trazer a minha versão aí, é, achando né, o easter egg do modo sujeira, que é um easter egg muito, muito top mesmo rapaziada, então ó, bora colocar aqui ó, a saveiro do ferro velho mano, já comente aí o que vocês acharam dessa nova atualização, na minha opinião, ficou uma atualização muito top, olha isso daqui mano, olha o caminhão guincho da PRF mano ó, já pensou a gente parar geral, prender o carro de geral aqui com esse caminhão guincho mano, aí seria muito top ó, bora passar pra cá ó, aí ó, coisa boa, coisa boa rapaziada, ó, bora estacionar aqui ó, atrás da saveiro, é, sucata né rapaziada, a saveiro aí, é, do ferro velho né rapaziada, essa saveira aqui deixou muita gente confusa, vou tá mostrando o detalhe dela aí rapaziada ó, eita mano, eu acho que o áudio tá até, é, o áudio tá até, é, muito alto aí, e é o seguinte rapaziada, vídeo de atualização geralmente não tem muita edição tá bom, olha aqui rapaziada ó, rei da sucata, compra e venda ó, tá sobrando sucata aí, traz pra gente mano, vai ser esse carro aqui que eu vou dar uma limpeza ali, no novo lava jato, exatamente, a gente consegue lavar os carros agora, mas porque logo agora que veio aí, esse lava jato, porque veio o easter egg do modo sujeira rapaziada ó, se você vir aqui ó, lava jato e entrar com o carro aqui, olha isso daí meu parceiro ó, olha caindo água aí mano ó, que top rapaziada ó, caindo água no carro, aí a gente sai com o carro todo cheirosinho e limpinho mano, olha isso aí, agora sim, o carro tá top, agora é o seguinte mano, eu vou pegar ali o Uno, que de todas as skins, na minha opinião, a skin do Uno foi a skin mais top aí, que veio aqui pro jogo rapaziada ó, olha a skin aí do Uno mano ó, Uno reportagem mano, uma skin muito, muito da hora mesmo ó, TV Rural reportagem ó, bora aqui bora rapaziada ó, esse Oneira mano, pega o Oneira rapaziada, Uno com escada, ninguém segura mano, pode vir aí até Ferrari, bora 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 rapaziada, bora mano, procura aí esse easter egg, porque mano, parece que o easter egg do jet ski está difícil e do modo sujeira tá fácil, o modo sujeira tá fácil e o do jet ski difícil, então bora procurar, deixa eu ver se tá funcionando o easter egg do modo sujeira, ainda não hein mano, ainda não, ainda não tá funcionando ó, mas bora procurar, ó esse aqui mano, é um microfone mano, nem me dei conta rapaziada, ó esse aqui, é mano, é reportagem mesmo rapaziada, vou filmar geral aqui nessa zona rural, fica vendo, ó vou filmar geral rapaziada, bora 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 rapaziada, ó esse Uninho aqui tá correndo hein mano ó, olha esse Uno mano ó, essa escada aí no Uno, o bicho tá como, o bicho tá brabo, bora bora rapaziada, ó, bora acelerar esse Uno, vai Uno miserento, esse Uno tá difícil mano ó, esse Uno tá difícil, bora bora bora, bora dar PT no Uno agora mano, bora dar PT no Uno, é agora ó, PT, não, assim não dá mano, assim não dá rapaziada ó, teve erro rural manutenção, aí agora sim rapaziada, agora sim, eu dei PT no Uninho, olha isso daí mano, olha aqui que eu fiz com o Uno, caraca velho, detonei o Uno rapaziada, meu Deus do céu, é rapaziada, depois de eu detonar o Uno aí, duvido muito que ele vai continuar funcionando aí, duvido muito que ele vai prestar aí, pra reportagem, tá pega mano, tá preula rapaziada, pulei logo o que? Pulei logo a montanha mano, olha o tamanho da pega da montanha que eu pulei mano ó, já bora passar aqui rapaziada, eita pega mano ó, olha isso daqui rapaziada, olha o Ninho da reportagem como é que tá aqui mano ó, aqui na zona rural rapaziada ó, pra quem não sabe que é o pátio da BRF né, muita gente já conhece aí o pátio da BRF, e é o seguinte mano, bora tá pegando lá outro carro da nova atualização, porque pelo que parece nessa atualização veio skins né, desses carros que não tinham, veio aí também o Jetski, veio o modo sujeiro, o lava jato, e aí pra próxima atualização vai vir os carros né rapaziada, na próxima atualização vai vir os carros novos né, creio eu que vai ser dessa maneira né rapaziada, o SEB sempre inovando aí o jogo né rapaziada, mano até que enfim rapaziada, umas atualizações top mano ó, bora vir pra cá agora ó, na verdade todas essas atualizações é top, mas essa aqui os caras caprichou rapaziada, bora pegar a Dodd-Ram da BRF aí mano ó, a Dodd-Ram da BRF aí mano ó, a bicha aí a braba mano ó, bora dar uma olhada ó, essa Dodd-Ram aqui tá top hein rapaziada, bora dar uma olhada aqui pela cidade com essa Dodd-Ram, bora botar pra moer rapaziada essa Dodd-Ram, então bora rapaziada, então já bora ligar aqui a sirene aqui dessa Dodd-Ram da BRF, bora aqui bora rapaziada, bora acelerar mano, bora acelerar essa Dodd-Ram aí fi ó, bora ver se a bicha é braba ou não mano, bora que bora rapaziada, bora ver aí o top speed nela mano, pelo que parece é pra ela correr mais agora né rapaziada mano, atualização nova saiu, veio aí skin da polícia mano, o carro da polícia tem que correr pra pegar os bandidos mano ó, bora correr aí rapaziada mano, a gente tem que correr muito com esse carro rapaziada, essa Dodd-Ram aí parece que mudou aí a traseira dela rapaziada, parece que a Dodd-Ram mudaram a traseira dela, mas da nada não mano ó, bora ver o top speed mano, já tamo em 180, será que vai dar 200 rapaziada, não é possível não, vai dar 200 mano, bora ver, bora ver, bora ver, 200, 201, 205, 206, 207, 208, deu PT na Dodd-Ram meu parceiro, olha isso aí, meu Deus do céu rapaziada, detonei a Dodd-Ram mano ó, detonei a nova Dodd-Ram da PRF rapaziada, agora, agora já era mano, agora eu quero ver esse carro funcionar, ó e pior que tá funcionando mano ó, pior que esse carro tá funcionando ainda mano, isso aqui é um tanque de guerra rapaziada, isso não é um carro não mano, é um tanque de guerra, bora vir pra cá agora rapaziada, bora pegar outra skin de outro carro aí ó, bora detonar aí o caminhão guincho, bum, tá, pega mano, olha o que que eu fiz com o caminhão guincho mano, meu parceiro, esse caminhão guincho aqui, o bichinho é guerreiro também hein mano ó, ó o caminhão guincho aí rapaziada, ó o bichudo aí rapaziada, bora atirar ele aqui mano ó, aí ó, coisa boa, coisa boa rapaziada, agora bora procurar aí, é, outro carro né rapaziada, na verdade, a gente vai andar com o caminhão guincho da PRF, e aproveitar também pra procurar aí, o easter egg do jet ski, ou o easter egg do modo sujeira né rapaziada, então bora procurar, mano, não podemos desanimar rapaziada, bora procurar aqui na praia rapaziada, vou procurar aqui na praia, aqui na praia, pode ser que esteja aqui né rapaziada, então já bora vir aqui ó, na praia, bora lá na ilha rapaziada, na mini ilha mano, vai que tá lá o jet ski né rapaziada, o jet ski é pra ficar na água, então praia tem água, pela lógica né rapaziada, então bora, 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 bora acelerar o bicho mano, ó, ó o bichudo mano, ó o bichudo como é que vem ó, ó, fazendo a curva, 180 km por hora, ó, já fez a outra, já veio fazendo uma boa posição, já veio fazendo a outra curva, meu parceiro, que caminhão é esse meu patrão, nossa senhora, meu Deus do céu, bate é PT rapaziada, PT, PT, e é isso rapaziada, vou finalizando este vídeo, é um porquê, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou deste vídeo, deixa um monte de like, se inscreva no canal, rumo a 35 mil inscritos, e é o seguinte rapaziada, é, vou deixar aí no final do vídeo, o Seb falando um pouco, sobre a nova atualização, fui, e vou deixar os stories, aí, da votação de veículo, tchau, tchau,